Eu não paro, e eu não paro, não paro não Mas por que malta, eu morro a ser Eu não paro, e eu não paro, e eu não paro, não paro não Mas por que malta, eu morro a ser E por todos os amores que eu tive, eu não paro de amor Mas por que malta, eu não paro, e eu não paro, não paro não Mas por que malta, eu morro a ser Viva! 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 V